Leu os seus amigos na floresta a dançar Descobrei magia, é hora de explorar Com passinhos rápidos ao ritmo do som A floresta encanta, é pura diversão O segredo da floresta encantada Vamos descobrir com a turma animada O segredo da floresta encantada Vamos descobrir com a turma animada As árvores sussurram Segredos a contar Fadas e duendes Prontos pra brincar No reggaeton alegre Todos vão se unir A magia da floresta Faz a gente sorrir O segredo da floresta encantada Vamos descobrir com a turma animada O segredo da floresta encantada Vamos descobrir com a turma animada O segredo da floresta encantada O segredo da floresta encantada Vamos descobrir com a turma animada O segredo da floresta encantada Vamos descobrir com a turma animada Tchau, tchau